As obras do loteamento Alto das Brisas foram retomadas e agora com o olhar de quem entende do assunto que já tem empreendimento de sucesso na cidade de Mossoró. Claro que estamos falando do Silvio do Comercial Paraíba. O Alto das Brisas é um loteamento residencial que tem feito grande sucesso na cidade. São lotes a partir de 200 metros quadrados que contam com toda a infraestrutura necessária para uma boa moradia. Olha, nós estamos aqui no loteamento Alto das Brisas, onde foram retomadas as obras e nós vamos conferir de perto o passo a passo aqui, no caso das obras retomadas aqui do Alto das Brisas. E para conversar comigo aqui, o Jadir, ele que é mais conhecido como paulista, que está encarregado aqui com respeito à obra. Jadir, tudo já aí caminhando conforme manda os padrões, né Jadir? Como manda os padrões, retornamos a obra que estava parada, entendeu? Com garantia que vamos concluir essa obra, vamos entregar essa obra completa. Temos o apoio de Silvio do Comercial Paraíba que está no comando, que assumiu a obra para termo. Como vocês podem ver aqui ao fundo, dá para ver já os maquinários, as máquinas trabalhando a todo vapor, como disse aqui o paulista, como é mais conhecido. E, gente, vale a pena ressaltar que Silvio já fez, já realizou empreendimento aqui na cidade de Mossoró, que é no... Tropical Ville. Tropical Ville, com toda tranquilidade, as pessoas que adquiriram lá os lotes lá, com certeza se deram muito bem e fala bem também, né? Sem dúvida, executado por mim, mestre de obra, 20 anos de experiência no ramo, concluímos lá, com infraestrutura completa e agora estão entregando isso daqui, vamos concluir para a entrega desse daqui. A população de Mossoró pode contar com a credibilidade de Silvio Comercial Paraíba, porque já teve empreendimento realizado na cidade de Mossoró e com sucesso, né? É, graças a Deus o Tropical Ville foi sucesso total, o que a gente prometeu, a gente entregou bem melhor do que o que prometeu. Então, agora assumindo outro empreendimento aqui, o Alto das Bidas, que estava parado, estava sem credibilidade. Então, estamos convocando todos os construtores, esse programa Minha Casa Minha Vida, para a gente fazer parcerias e é um loteamento aqui no Alto das Bidas, na estrada que vai para a Areia Branca. Então, fica um nível muito elevado, o clima aqui é em torno de 400 mais frio do que a cidade. Nós estamos retomando as obras, asfaltando as ruas que deixaram de asfaltar e vamos começar logo a segunda e a terceira etapa também. E dizer que os clientes que compraram ao outro investidor que deu problema, que houve problema com ele e com os outros sócios, que fique tranquilo que o loteamento agora vai sair. Agora sai. Agora sai. Credibilidade, Silvio Comercial Paraíba. Credibilidade e a gente gosta de cumprir com a palavra. Através desta matéria, a Organização do Empreendimento convoca todos os construtores para trabalharem nesta área, através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O loteamento conta com abastecimento de água, energia, ruas pavimentadas, meio fio e drenagem. São mais de 1.600 lotes com preços que cabem no seu bolso. Legenda Adriana Zanotto